Alô, Josemar? Josemar, meu irmão, meu astro! Tamo junto! Grande Josemar! O Senhor em seu coração Ennoiteceu Agora eu quero falar sem o teu amor Agora eu quero falar sem o teu amor O Senhor em seu coração Ennoiteceu Agora eu quero falar sem o teu amor Agora eu quero falar sem o teu amor Nem você já tava te amando Meu corpo derretido em paixão Queria estar contigo a todo instante Estava sentindo, meia, 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 meia Fica em sua vida Eu quero muito Me mudar pra nunca mais eu te perder Você é com água de cacimba Língua doce Agora quando o amor não quer beber Você é com água de cacimba Língua doce Quando o amor não quer beber Galera, livezinha rapidinho Só pra falar com vocês E agradecer a todas as mensagens que eu recebo Gente, muito obrigado a todos vocês, tá? De coração, do fundo do meu coração Deus abençoe a todos vocês Todos vocês, todos, todos E nessa ida minha lá pra Fortaleza Foi uma experiência única Eu já conhecia essas músicas Só que essas músicas tocaram tanto lá Mais tanto Que ficou na minha mente até agora E eu abri a live pra fazer ela pra vocês Que é as que eu fiz agora E vou encerrar com elas Vou fazer só um pedacinho de cada Uma vezinha Pra me despedir de vocês, tá certo? Um beijo a todos, vamos lá Adoro essas músicas Adoro essas duas músicas Adoro Hoje eu vou sair com a minha galera Fugi da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo O que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é o meu teu me andado Sem que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei No meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não sinta mais Agora é só eu As vão vir Tô aqui Passando um forrozinho com as suas amigas E você Vai encerrar Só você Pro meu coração Já me envolvi com outra Mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta, bebê Volta, bebê Se não for você Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, bebê Volta, bebê Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, bebê Você não vai ser Ninguém Vai Mais uma vezinho Só você Pro meu coração Quer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Sua beijo é só você que tem Volta, bebê Volta, bebê Se não for você Não vai Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, bebê Volta, bebê Vai, vai Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, bebê Se não for você Não vai Conseguir Gente, um beijo a todos vocês Muito obrigado por toda a força de sempre Todo o carinho Todo o amor Tá certo, gente? Muito obrigado por tudo Que Deus abençoe vocês Imensamente Tá certo? Se cuidem Fiquem com Deus Um beijão Até a próxima Tchau 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 Tchau